Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar, parte 3 aqui, do texto de Marco Aurélio, que comenta sobre os cristãos, cristãos, meditações 11.3, foi citado aí pela multiversal, eu já fiz dois vídeos, esse é o terceiro vídeo, porque houve um questionamento aí da multiversal no comentário, de que eu teria de mostrar os documentos, se não fica só texto cristão falando da tal perseguição no tempo de Marco Aurélio, e isso não seria suficiente, então aqui eu vou trazer os argumentos em torno disso, em torno que esse texto de meditações, que está falando sobre morte, está falando sobre obstinação, está falando sobre cristãos, ele remete então ao martírio, que está falando dessa obstinação, e a gente vê nos relatos de martírio, mais de um, não é só do perpétua, mais de um relato, a gente vê essa obstinação dos cristãos, e até desejo dos cristãos em ser martirizados, a gente vê isso nas atas de Justino. Então, isso já foi discutido num artigo que eu trouxe do Routouni, que ele fala então do Marco Aurélio, que possivelmente ali está se referindo à obstinação que os soldados têm em seguir suas tropas, então ele faz essa analogia militar, o Routouni, mas de qualquer maneira ele também remete ao martírio dos cristãos. Então a questão aqui nesse vídeo é especificamente falar se de fato durante Marco Aurélio, um operador filósofo, se houve esse martírio, porque em outro artigo do Queretz, que eu também já citei, ele fala desse martírio na época de Marco Aurélio, mas aprofundar um pouco mais isso, então vou trazer algumas outras referências, não adianta ficar insistindo nos mesmos pontos, trazer outras referências, e aí trago uma referência de uma historiadora italiana, Marta Sordi e agradeço ao Iscânia por ter disponibilizado esse texto para mim, eu vou usar ele durante a apresentação. Então vamos ver então. As fontes de perseguição de Marco Aurélio aos cristãos. Então a Marta Sordi, os textos todos, as referências eu vou colocar aqui em anexo. Então ela diz assim, algumas fontes cristãs, aí ela cita, os atos de Justino, a vida de Santo Albercius e Orósios, eles conectam a intensificação da perseguição dos cristãos, nessa época de Marco Aurélio, com um edito sobre sacrifícios, um prostagma, que teria sido publicado aí na época do Marco Aurélio, mas que eles entendem a luz do último edito de Décio, mas que em vez disso encontram sua explicação nas medidas gerais, também conhecidas como História Augusta, Vida de Marco Aurélio, capítulo 13. Ali nesse texto de História Augusta, do século V, ele vai falar desse edito do Marco Aurélio. História Augusta não é um texto cristão, tá? Decidido em todo o império nos anos 166 e 168, devido à peste, que se seguiu a guerra parta, a pressão germânica, que se faz sentir pela primeira vez, desde Marco, alarmantemente dentro das fronteiras da Itália. Então, ele está falando, ela está falando, então, que esse edito, que fala para as pessoas prestarem curso aos deuses, para aplacar a ira dos deuses por relação à peste, isso tem referência aí na História Augusta. Então, esse é o documento que está pedindo, o documento da época que fala sobre isso não cristão, então, nós temos aí a História Augusta. Está aí o documento que estava pedindo, né? Paul Kerstes, que é o texto que eu comentei da última vez, ele vai fazer assim, com base nessas evidências, nossas evidências na vida de Albertius, Orósius e Atos de Justino, eles são os três referências citadas lá para Marta Sordina. E os mártires de Pérgamo, ele acrescenta mais uma, devemos assumir a existência de um édito, o édito geral dos imperadores, conjuntos em algum tempo, durante 161, 168, ordenando sacrifícios para apaziguar a ira dos deuses. Então, essa possibilidade é falada pela Marta Sordi, é confirmada pelo Paul Kerstes, é baseado nos textos Vida de Albercio, Orósio e Atos de Destino, todos os textos cristãos, mas também lá na História Augusta, é um texto romano, não é cristão. Existe uma outra referência de um bispo de Sardes, Melito de Sardes, que ele vai falar ali de novos editos dos imperadores, e aí já estamos em 178, não é ali em 167, ainda dentro de Marco Aurélio. A enigmática referência de Melito aos novos decretos produziu um fluxo aparentemente interminável de interpretações, e parece haver pouca esperança de que possam com certeza ser identificados com algum decreto imperial, que foi o pretexto e o gatilho para a subsequente violência e perseguição de multidões. Uma das primeiras tentativas de identificar esses novos decretos foi feita pelo grande estudioso francês, Paul Allard. O Paul Allard, eu já vinha citando ele já há algum tempo, tem o livro dele disponível aqui na internet, realmente é uma obra muito boa em matéria de martírios, se você está querendo estudar martírios, a obra do Paul Allard é excelente. Que não tinha em dúvida, em sua mente, que Melito estava falando de algum acontecimento local ou decretos emitidos por governadores fanáticos. Essa sugestão pode estar certa. Então, esse link que o Paul Allard faz desse edito de 177 com os martírios cristãos, a perseguição contra os cristãos, isso está relacionado ali com o Paul Allard, quer dizer, houve um edito para que honrasse aos deuses e isso acabaria atingindo os cristãos. Então, esse link já é proposto para o Paul Allard e o Paul Allard acha isso razoável. Segue ele falando, essa reunião do Senado deve ter ocorrido no início de 177, o Senado permitiu que as províncias do Império obtivessem gladiadores a preços muito mais baixos. Então, veja, isso é uma... Então, veja, olha, vamos marcar bem a coisa. 167, 10 anos antes, ali existe um edito do Imperador para honrar os deuses, para conter a pandemia, a praga que se seguiu logo após a guerra. Isso está no História Augusta, está em vários textos lá cristãos. Esse segundo momento aqui, 177, ele já diz que o mais provável aqui é um edito que trata, não para placar a ilha dos deuses ali, mas para reunir gladiadores a baixo custo. Para quê? pão e circo, meu amigo. A política do pão e circo, o negócio está caótico, bota circo no pessoal aí para eles se entreterem. Tá? Então, esse decreto faz referências óbvias à Tregália. A Tregália é um altar que havia ali para honrar aos deuses. Tá? Para lhes dar um privilégio adicional que permite aos sacerdotes do culto imperial para obter a baixo custo usar gladiadores, pessoas condenadas à morte. Então, esse privilégio concedido lá à Gália, tá? Esse privilégio concedido, ele teria contribuído para que a população em geral se voltasse contra os cristãos. Olha, essa pessoa aqui não está honrando os deuses, tá? Pega esses cristãos aqui para botar lá na arena. Entende? Isso em 177. E aí, casa com os mártires de Leão, que também é dessa época aí, 177. Então, existe uma provável explicação psicológica para o surto de violência contra os cristãos pela população. Mas, veja, em nenhum momento tem um edito do imperador pedindo para perseguir cristão, percebe? Não existe isso, ninguém está falando isso. Não tem nenhum edito imperial dizendo para perseguir cristão, não tem isso. Tem um edito lá, em 167, para honrar aos deuses, e você é obrigado a honrar os deuses, se não honrar, vai morrer. E tem esse edito aqui, em 167, facilitando a busca de pessoas para os gladiadores. Tá? essa aqui é uma medalha aqui da época da Tregália, né? Bom, dois documentos arqueológicos relativos aos chamados Senatus Consulto de Pretis Gladiatorum Minuentes foram descobertos na Itália em 1888 e outro em Sardes, na Ásia, em 1906. Interessante que Sardes é o mesmo bicho, mérito de Sardes, é na mesma área, né? E pode lançar mais alguma luz aos trágicos acontecimentos em Lugdon. Lugdon é Lyon, é como era chamado Lyon na época, em 177, e permita-nos fazer mais sugestões de outras áreas, possíveis perseguições ao mesmo tempo. Esses documentos preservam fragmentos de um discurso proferido aparentemente com o sentido de um senador e fragmentos do discurso de Marco Aurélio, propondo ao Senado mostrar como os imperadores e o Senado tentaram reduzir os fardos impostos a certas classes pelo espetáculo das arenas. Quer identificamos não isso como os termos usados pelo melito, porque o melito se refere a novos editos. Será que está se referindo a isso? Bom, seja isso ou não, isso formece o impulso psicológico necessário para a perseguição contra os cristãos. Essa busca de material lá para os gladiadores das arenas para tentar conter os ânimos. A violência em comum e o grande número de martírios relatados por Eusébio no período 161-168 foram em geral resultado de um decreto imperial cerca de 167 ordenando sacrifícios aos deuses. Isso é uma parte. as violentas perseguições por volta de 177. Aqui é a segunda parte do negócio. Também tiveram uma causa muito especial. Não há nenhuma dica antiga de escritores que essa onda também tenha sido causada por uma decisão imperial. Sugerimos que o chamado senato consulto de preto gladiatório minuente, esses dois documentos encontrados, sejam identificados com os textos de milito ou não, poderiam muito bem explicar essa segunda onda. Agora, você realmente me pedia assim, ele está dizendo aqui que tem um documento, o Polquer S, está se referindo a isso. Agora, você diz, não, eu quero ver o documento. Cara, aí é complicado, né? Porque ele não bota a cópia do documento aqui. A única maneira de eu conseguir esse documento é ir lá no arquivo. Não tenho como. Isso daí, pô, mesma coisa. Você tem o documento lá da independência do Brasil, pô, sei lá, você deve estar no museu aí, cara. Mas são dois historiadores que eles dizem que acessaram o documento. Pô, o cara está mentindo? Pô, o Querezes está mentindo? Enfim, não é razoável essa crítica. Ou seja, o documento, você pediu o documento, o documento está aqui citado aqui pelo Polquer S. Não é um documento que diga para perseguir cristão. Ninguém falou isso, não é isso. Mas incita a população contra os cristãos. Bom, temos reflexo disso em outros lugares? Temos no Contra Celso. Contra Celso, livro 8, 69. Ali ele fala, o Celso, o origem está reproduzindo a palavra de Celso. E ali, Celso está dizendo assim, que vocês cristãos, eles têm a opção de servir aos deuses romanos. e quanto a vós, se alguns transgredirem a essas determinações, mesmo em segredo, serão procurados e punidos com a morte. Olha, Celso falando. Então, veja, são várias referências, tá? Temos as referências cristãs que está falando, temos o próprio Celso falando aqui. Isso aqui é o texto do Barnes, todas as referências vão estar em anexo aqui, tá? Barnes, que ele, essa referência do mérito de Sardes, ela é mencionada pelo Eusébio de Cisareia, tá? No História Eclesiástica 4, 26, 5. Então, o mérito, ele faz referência a esses novos decretos, né? Que teriam sido uma ação imperial que afetou o Estatuto dos Cristãos. Tá? Alguns autores consideram assim. E aí está a Marta Sord, né? Então, Barnes está citando a Marta Sord. Mas mérito pergunta ao imperador se os novos decretos são emitidos sob seus comandos, portanto, eles não emanam diretamente do imperador. Deve ser outra instância aí, imperial aí. Uma explicação plausível pode ser oferecida tanto para reclamação quanto para pergunta. A inovação pode ser que o proconso, no edito, normalmente emitido por qualquer governador ao entrar na sua província, inclui pela primeira vez explicitamente o cristianismo entre as ofensas das quais ele propõe tomar conhecimento. Isso só poderia encorajar a delação dos cristãos. Então, esse dito provavelmente não veio do imperador, veio de algum governador ali. Bom, e temos aí a história Augusta. A história Augusta, quando fala de Marco Aurélio, link também aqui embaixo, história Augusta, um texto lá do século V, texto romano, não é cristão. E ele vai falar ali no capítulo 2, 21, 6, que ele vai falar que a pestilência assolava nessa época e tal, e depois ele vai dizer que ele reviveu zelosamente o culto aos deuses. Ele, que é o Marco Aurélio, reviveu zelosamente o culto aos deuses. Então, isso, o que aparece lá no documento, que é citado pelo Melito de Sardes. Está aqui no História Augusta, do século V. Vamos prosseguir no texto da Marta Sord. Ela diz assim, Marco Aurélio em Meditações 11 e 3, que é a tal da passagem. É a passagem X lá que gerou toda essa pesquisa, que foi lançada aqui pela Multiversal, identificada pela Multiversal. Então, isso revela uma pesquisa da Multiversal, sem sombra de dúvida. Então, é uma, esse, esse trabalho da Multiversal envolve uma pesquisa e puxa outras pesquisas, né, que eu estou trazendo isso aqui, algumas das que eu encontrei, né. Marco Aurélio trata em Meditações 11 e 3, do Martírio Cristão, todos concordam que a referência ao cristão existe ali, que ele capta pontualmente em espírito e atitude externa em oposição aos montanistas face ao martírio. De fato, antes de ser uma doutrina, o montanismo foi um movimento de entusiasmo religioso, defensor da renovação integral e do desapego do mundo, diante de uma parousia iminente, diante da falta de Jesus iminente. Nem a grande igreja, nem a maioria dos cristãos partilhavam dos preconceitos anti-Estado e anti-romanos dos seus seguidores, do montanismo. Então, essa seita montanista, que é muito obstinada, que é fanática e está dizendo que Jesus vai voltar e não interessa império romano, ela é anti-romana, tá? Ela é anti-romana. Então, a Marta Sord está chamando atenção para isso. Possivelmente, é com relação a esses cristãos que o Marco Aurélio está se referindo a essa obstinação, tá? aos montanistas. Tertuliano é o primeiro escritor latino a usar o termo martírio nos Ad Martiris, 197. O atraso não é surpreendente, visto que Tertuliano, juntamente com Minúcio Félix, é o primeiro escritor de língua latina que chegou até nós. O que é surpreendente, no entanto, é que o novo termo, ele não é usado para as pessoas que morrem lá, que são hereges ou os pagãos que morrem, eles não são considerados mártires, tá? Esse termo, ele reserva só para os cristãos. O próprio Tertuliano, mais tarde, ele vai aderir ao montanismo. Mais tarde, no final, ele vai aderir ao montanismo. Mas a grande igreja não se identificava com o montanismo e não partilhava dos preconceitos anti-estatais e anti-romanos dos seguidores de montano e das suas mulheres. Tinha muita mulher profetisa ali entre o montanismo, né? Nos anos 176 e 177, quatro pedidos de desculpas dirigidos a Marco Antônio propuseram resolver o problema, o mal entendido. Veja, são os cristãos tentando uma aproximação com o Império Romano, tá? Dessas desculpas, duas, as de Apolinário e de Mitíades, vieram da Ásia, cujos bichos tinham imediatamente se posicionado contra o montanismo e por pessoas também conhecidas por ser descritos anti-montanistas. Em contraste com a nostalgia do montanismo de daísante e anti-romano, essas desculpas reafirmam a lealdade dos cristãos com o Império Romano. Em particular, em contraste com os montanistas, com a condenação dos montanistas ao serviço militar. Eles condenavam o serviço militar, os cristãos não condenavam. Apolinário, no único fragmento preservado por Eusébio, lembrou os cristãos que lutaram na 12ª Legião Fulminata e atribuíram as suas orações ao recente milagre da chuva ocorrido durante a guerra lá, imortalizada na coluna Antonina. Houve uma guerra lá, dessa guerra, que ele se refere, que foi imortalizada na coluna Antonina e que teria acontecido um milagre lá, um milagre da chuva que favoreceu os romanos. E os cristãos, eles lutaram nessa legião fulminata, 12ª Legião Fulminata. E eles atribuem essa chuva a Deus, a Deus dos cristãos, que favoreceu o exército. Então, veja, aqui, Marta Sordi está colocando que a igreja não está se colocando contra a Roma. Não está. Quem está indo contra a Roma são os montanistas. E isso é que despertou a fúria da população contra, entre aspas, cristãos. Na verdade, são contra os montanistas. E são esses que vão ser martirizados. Ainda mais importante é a posição assumida pelos apologistas em favor de dois problemas políticos que estavam no coração de Marco Aurélio. A sucessão dinástica, que o Marco Aurélio queria dar a sucessão para ele. E a luta contra os bárbaros, que mais uma vez começavam a pressionar as fronteiras do império. O desejo expresso por Atenágoras no capítulo 37 de sua Apologia e a ampliação do império e da submissão dos bárbaros aos romanos corresponde aos projetos de conquista de Marco Aurélio. Então, veja aqui, o Atenágoras está dando um discurso pró-Roma. Então, a igreja está querendo se aproximar de Roma. Estamos aí em 170. A aproximação final aí vai vir com Constantino, lá em 300. Mas, nesse momento, a igreja já está dando seus primeiros passos aí para ela se aproximar de Roma. Isso vai contra a tese da multiversal, que ela diz que começou em Roma, né? Na verdade, isso aqui está dizendo não, tá? Olha, começou afastado de Roma, mas aqui no século II já começam os primeiros passos de aproximação, não antes. A essa resposta dessas ofertas cautelosas veio em 188 de um porta-voz de Marco Aurélio, Celso, que abriu a terceira fase política de Marco Aurélio para com os cristãos. Então, veja, ele diz que o Celso escreveu um texto tentando a paz com os cristãos. Olha que interessante, eu nunca tinha visto essa perspectiva, isso é a Marta Sord que está colocando, tá? E aí, nesse momento, parece bem claro que os cristãos são agora numerosos e que o seu apoio pode ser muito importante para o império. Então, veja, começa a haver uma aproximação entre os dois. Mal disfarçado pela violência polêmica doutrinária, Celso formula, porém, pela primeira vez em nome do próprio Marco Aurélio uma proposta cautelosa de paz. Marco Aurélio, assim, abriu uma nova página das relações entre igreja e império. O império abandonou efetivamente a neutralidade de Trajano, aquela coisa do Plínio, não persiga os cristãos, que preocupado em não contrariar a opinião pública, deixou livre o curso às denúncias privadas. Agora, esses editos do Marco Aurélio, eles abriram possibilidade para arrastar a multidão contra os cristãos. no final do reinado de Marco Aurélio, certamente já subcômodo. Olha o paradoxo da coisa, Marco Aurélio tem esses editos aí documentados, que eles meio que incitam a população contra os cristãos. O cômodo, que ele é muito mais violento, ele já não faz nada contra os cristãos. Então, no final do reinado de Marco Aurélio, certamente subcômodo, ele acabou com a clandestinidade da organização eclesiástica e as relações entre igreja e Estado começaram a estabelecer-se de forma aberta, mesmo que não oficial. o episódio relatado pelo contemporâneo Hipólito, está lá no texto do Hipólito, o bispo de Roma, se refere ao bispo de Roma Vitor, que por intercessão de Márcia, a esposa do imperador, obteve diretamente de cômodo o perdão dos cristãos deportados para Sardenha, para o qual ele, o bispo, havia enviado uma lista. Olha como é que começa a haver os entendimentos. O bispo de Roma manda uma lista de cristãos para que a esposa alivie ali do... conceda perdão e a esposa intercede com o imperador e o imperador concede. Então, você já começa a ter vínculos entre os dois ali. Então, Celso está nesse movimento. Ele exortou os cristãos a participarem das expedições do imperador, assumirem cargos públicos e prometeu, em troca disso, tolerância. Então, resumo. Bom, Marco Aurélio, temos duas fases aí. Primeiro, 167, por volta disso. Temos ali o edito dizendo para prestar cultos aos deuses e quem não prestar morre por causa para aplacar a pandemia. Documento existe, está lá. Não tem como mostrar aqui porque só se eu for no arquivo pegar, mas os historiadores estão dizendo que o documento existe. E depois temos em 177 dois fragmentos lá que são de textos, discursos, também identificados ali e que falam do desejo de facilitação para conseguir pessoas para irem para as arenas para alimentar espetáculos dos gladiadores. E aí o pessoal se divertir com o circo no negócio. Então, essa atitude antirromana e a obstinação citada lá por Marco Aurélio possivelmente vinha dos montanistas que muitos deles acabaram como mártires e é possível que essa obstinação ela seja a que esteja citando o Marco Aurélio. Tá? E o Celso ele está numa fase ali naquele momento em que aparentemente já começam a ter sinais de entendimento do império de parte a parte com a igreja. A igreja não compactua com esse movimento antirromano dos montanistas. Só que isso há uma reversão porque o próprio Orígenes depois ele vai ser martirizado. Não vai morrer no martírio mas vai acabar morrendo em consequência do martírio. Então é uma coisa que ainda está muito oscilante. Tem momentos favoráveis tem momentos desfavoráveis o momento do cômodo paradoxalmente foi um momento favorável para os cristãos. Então a ideia é que houve uma perseguição sistemática não se sustenta. A ideia é que teve editos imperiais para perseguir cristão também não temos nenhuma evidência disso. Agora nesse período só vamos ter lá depois de Décio aí vão ter referências diretas aos cristãos. A ideia de que os cristãos como é que eles escreviam livros se esses livros eram queimados. Olha queima de livro só depois também. Aqui nessa época aqui não tem nada de queima de livro. Cristão poderia escrever livro não tem problema. Não tem nada nenhuma referência a perseguir livro cristão aqui. Isso vai ter lá no Diocleciano lá no século IV. Aí vai ter perseguição. Tanto que a literatura diz né é deixa eu ver se tem um livro aqui esse livro aqui ó origem da bíblia do Lee McDonald's ele vai dizer o seguinte que o canon da igreja ele é definido aí no século IV quando tem essas perseguições e quando tem a busca por livros para serem queimados aí é importante a igreja definir afinal quais são os livros sagrados que a gente tem que esconder e quais os que a gente pode entregar lá para queimar. Entende? Então aí começa a ter várias listas de canon porque antes nós não temos listas de canon. Temos o canon de moratório no século II mas ele é meio que isolado. Parece uma iniciativa isolada que dali não foi uma grande preocupação da igreja fazer canon de lista de livro sagrado ali. Isso segundo o Lee McDonald's foi detonado por causa dessa perseguição aos livros cristãos que vão estar lá no século IV. Então não adianta dizer como é que Justino escrevia cara podia escrever livremente e ninguém está escrevendo contra a Roma ali pelo contrário ali os textos eles estão falando meio que de submissão a Roma são propostas ali eu citei ali do Atenágoras tentando claramente um uma um acordo ali com Roma. Então é isso espero ter esclarecido alguns pontos infelizmente não pude trazer os documentos textualmente mas eles são citados pelos historiadores não há por que eu duvidar desses historiadores estão inventando documentos estão dizendo que eles viram documentos agora como é que eu não tenho eles para mostrar aqui mas se ele está dizendo que existe um documento que ele viu o documento lá da data então não há por que duvidar disso então é isso muito obrigado então bom Obrigado.